Oi gente, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao meu canal, blog em viagem pelo mundo. Mas hoje eu não vou falar de viagem, vou falar de uma coisa bem legal que aconteceu comigo que eu compartilhei pra quem me segue lá no Instagram. Silvia Medina Travel, se você não me segue ainda, já vai lá e já começa a seguir, porque a gente fala bastante coisa do nosso dia a dia aqui na história, da nossa vida, das nossas viagens, mas principalmente do que acontece no dia a dia, porque eu acho que o Insta Stories, que eu uso muito, é muito pra isso, né? E eu contei um pouquinho lá no Insta Stories, eu postei uma foto no Instagram sobre a linha Plantene, que eu uso já há bastante tempo. E eu já queria fazer esse vídeo já antes disso, porque quando eu cheguei na Austrália, eu tive muita dificuldade pra encontrar produtos que se adaptasse ao meu cabelo, porque cabelo enrolado, cabelo de brasileira, né? Eu precisava ter alguma coisa que deixasse meus cabelos, que a gente não tem mais o mesmo acesso do que a gente tinha lá, os mesmos produtos que eu era acostumada a minha vida inteira, e também viajando bastante, às vezes a gente precisa saber qual o shampoo que eu vou comprar, se for passar uma temporada, não sei, na Europa, nos Estados Unidos, onde for, né? E aqui eu tive que me encontrar de novo com os produtos. Então, logo que eu cheguei, eu lembro que eu fiz um post justamente que eu queria ajudar outras pessoas a se encontrarem, né? Porque a gente, a brasileira, tem um cabelo muito peculiar, que são os nossos cachos. E aqui, morando fora, a gente não tem tanto acesso a salão, principalmente no começo, você vem como estudante, além de você não querer gastar e tudo em dólar, você também não confia nos cabeleireiros, não tem aquela mesma coisa de você já estar numa cidade que você está há muito tempo. É uma das questões de quando você está fazendo intercâmbio, né? Como talvez até seja uma curiosidade pra quem está querendo mudar pra cá. Como você cuidar dos seus cabelos quando você está morando fora ou viajando? Tá aí o título desse vídeo. Que, na verdade, tem tudo a ver com o que eu fiz, o post que eu fiz, um tempo atrás, dando o blog, dando algumas ideias de que shampoo usar e tal, né? Algumas reviews que eu fiz de alguns produtos. E o mais interessante é que esse é um dos posts mais lidos lá no blog. Deve ter mais ou menos uns 5 anos, foi logo que eu cheguei na Austrália. E ele continua sendo até hoje o post, um dos posts mais lidos. Eu diria que é um dos top 10, assim, se não for top 5, dos posts que eu tenho lá. E, no decorrer disso, vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho trabalhado bastante com o Instagram. E algumas fotos têm sido patrocinadas, o que é super legal. E eu gosto muito de abrir isso, porque eu acho que tem muito bloqueiro e youtuber que acaba deixando, assim, como, ai, vejam que lindo isso, patrocinado, não é? Por exemplo, esse vídeo ou post que eu tive no blog há alguns anos atrás, eles não foram patrocinados. Mas foi muito legal, porque foi uma sementinha que eu plantei. Que aí, por exemplo, esse tempo atrás, eu trabalho com uma agência aqui, que ela sempre manda briefings, né? Ela fala, olha, você gosta desse produto, você quer postar uma foto, e elas te pagam por esse post no Instagram. E a Pantene lançou essa campanha lá nesse aplicativo, né? E eu mandei minha foto aí, nossa, Pantene, né? Porque eu uso, eu uso realmente há 5 anos, desde que eu cheguei aqui. Talvez já usava no Brasil, não me lembro. Mas eu tenho certeza que aqui eu comecei a usar mais frequentemente. Eu sempre revezo com alguns shampoos, mas eu tenho usado já há algum tempo. Primeiro que o preço é muito bom, muito acessível, sempre tem desconto. E também porque eu gosto muito da qualidade do produto, né? Eu fiquei super feliz quando eles mandaram esse briefing, falando, ó, se você usa Pantene e tal, quiser mandar sua foto. E eu mandei a minha foto, falei, nossa, já pensou, né? Lá, tipo, o Gisele Beach com o cabelo, que todo mundo olha aquele cabelo Pantene dela, maravilhoso. E eu acabei mandando, assim, ok, tirei a foto aqui em casa mesmo, né? Porque eu realmente uso os produtos. E eles selecionaram a minha foto e eu postei essa semana lá no Instagram. E isso foi muito legal pra mim, assim, porque foi um super reconhecimento de uma coisa realmente que eu gosto, que eu acredito. E eu fiquei me achando também, né? Porque, assim, quando eu era menor no Brasil, quando eu era criança, crescendo, o cabelo enrolado, ele não era tão popular como é hoje, né? Então, assim, eu lembro que era aquela coisa, ai, todo mundo fazia escova, alisava e foi crescendo no meio de progressiva e tal. E eu me sentia sempre muito, assim, inferiorizada em relação ao meu cabelo. Demorou muito pra eu começar a assumir meus cachos, né? Acho que no começo foi assim, logo que eu casei, ou logo que eu comecei a namorar com o Cris, ele sempre falava que preferia meu cabelo enrolado. Foi o primeiro passo. E o marido, vocês ajudam muito a autoestima da esposa, né? Da mulher. E no decorrer do tempo, vindo pra Austrália também, eu acabei não fazendo mais progressiva, porque aqui é muito mais caro, também eu tinha um pouco de medo de alisar muito, porque eu nunca fiz pra alisar, alisar, eu fazia pra ficar um pouco melhor, né? Ou pra mais maleável, assim. Então, assim, na verdade eu até faço um tratamentinho, não chega a ser uma progressiva, quando eu vou pro Brasil, tipo, uma vez por ano, então dá pra dizer que meu cabelo tá praticamente zerado, né? E é muito legal você ver, você se sentir bonita, você se sentir realizada com algo que realmente é seu, algo que Deus criou pra você, né? E falando nisso, assim, eu queria falar porque isso mexe muito com a autoestima, com quem a gente é, e é bem interessante pra mim porque, por exemplo, eu podia falar assim, ah, não, eu postar uma foto da Pantene, né? Quantas modelos ou quantas mulheres tem cabelo lindo, maravilhoso. E veio um pouco de mim, assim, e falei assim, nossa, será que eu mando? Foi meio que um sonho, assim, eu lembro quando eu postei a foto, ah, Deus, tomara que dê certo, ia ser muito legal. E eu vejo o cuidado também de Deus, assim, realizar os nossos sonhos, desejos dos corações mais íntimos, né? De, assim, afirmar o quanto eu sou bonita, o quanto é importante pra mim, não o quanto é importante pra mim ser bonita de uma forma geral, mas não na forma natural, naquilo que eu realmente sou. E isso é muito legal, eu não preciso estar com uma escova, e eu até pensei em fazer uma escova pra postar o produto na foto do Pantene, e eu acabei fazendo o meu cabelo normal. E isso me afirma, mais uma vez, pra mim, assim, o quanto nós, como nós somos, nós mesmos somos, o quanto é importante a gente acreditar na gente, e sonhar também, né? Porque daí é assim que a gente conquista, né? Se eu não tivesse postado, se eu não tivesse acreditado, talvez eu nunca teria conseguido isso, né? Agora, parar de falar um pouquinho de enrolação, vou falar dos produtos que eu queria falar. Então, gente, esse aqui é o shampoo, eu tenho usado toda essa linha aqui, Prove, porque é bom pra proteger contra o sol. Aqui, vocês sabem, acompanha minha vida, a gente tá quase todo dia na praia, então eu acho bem importante, aí também me protege do vento, do sal, da areia, né? De tudo nesse sentido, assim, de quem vive na praia. Aí, tem esse aqui, que é a máscara, eu na verdade usei ele só, acho que uma ou duas vezes, ele é novo, eu não conhecia. E esse aqui dá pra você usar, tipo assim, uma ou duas vezes por semana como mais um tratamento, deixar um pouquinho mais no cabelo. Ele fala só dois minutos, mas de repente você quer deixar um pouquinho antes de enxaguar, eu não tenho muito tempo. E é por isso até que eu uso esse aqui, que é o Three Minutes Miracle. Eu uso quase todo dia, assim, eu revezo o kit que eu tenho, né? Com outros kits também, até se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer dos outros produtos também, que estão no blog, eu vou deixar no link aqui, tá? Eu continuo usando praticamente os mesmos produtos de lá. E esse aqui é pra color protection, desde que eu fiz as luzes que tem um ano, tem até um vídeo aqui no canal também. Eu comecei fazendo esse aqui. E esse daqui é o Three Minutes Miracle as well, também, que foi o hotel que saiu na foto, que é justamente pra proteger você do sol e tal. Todos eles têm esse Pro V bem legal. E esse é o finalizador. Ele é um creminho bem legal, assim, ó. Ele é quase transparente, então ele é bem leve pro cabelo. Eu passei, hoje eu usei, eu lavei de manhã com esses produtos, né? Pra mostrar pra vocês aqui. E aí você só passa no cabelo, ele não fica pesado, ele não fica todo molhado, não. Ele só dá uma ajeitada mesmo. É bem legal. E eles são super... um preço super bom. Eu não lembro exatamente agora quanto eu paguei, mas não sei. Se eu fosse chutar, eles são menos de 10, com certeza, todos menos de 10 dólares. Talvez esse aqui seja uns 12 dólares. Eu sempre espero ele estar half price, né? 50% de desconto. Pra comprar, eu já compro e dura bastante, porque eles são bem grandes, né? E é isso aí, gente. Então, meu recado de hoje é, cuidem de vocês. A gente cuida também muito da nossa pele, às vezes a gente esquece de cuidar do cabelo, né? Sempre usar boné e tal, mas proteger com os produtos aí, principalmente agora no verão. Outro recadinho também pra vocês é que não duvidem de vocês. Acreditem no que vocês podem fazer. Eu podia falar assim, ah, não vou postar, porque como eu falei, né? Às vezes alguém tem um cabelo muito mais bonito, ou tem muito mais followers. Eu acredito no que eu tô fazendo e no que eu tô passando pra vocês, que é algo bom e algo verdadeiro. Eu agradeço muito vocês estarem aqui e continuarem assistindo. Não esqueça de dar a sua curtida, se inscrever no canal. E obrigada por ter assistido até o final, porque isso ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!